Oi turminha, tudo bem? Que bom, mais uma aula com vocês, agradecendo o carinho sempre de vocês, um super beijo e vamos iniciar a nossa hora da história. Ai que legal, que história que hoje eu tenho falando de calor, de frio, de muito calor, de muito frio, de vento, de chuva. Então vamos chamar a nossa história cantando. Uma história eu vou contar para todos escutar. Uma história eu vou contar para todos escutar. Senta aí, vamos lá para a nossa história. As estações do ano. Um dia, as quatro estações se reuniram para falar sobre suas qualidades. Quando chego, eu encanto com as flores e cores. Isso sem contar que as pessoas ficam mais românticas. Na minha época, afirmou a primavera. O tono também falou sobre os benefícios que ele proporcionava. Na minha vez, as folhas começam a cair e as noites se tornam mais longas, para que as pessoas aproveitem melhor o seu sonho. E, como chego logo após o verão, todos ficam felizes com a minha brisa fresca. Cada estação tinha suas qualidades e cada uma se orgulhava muito disse. O verão disse. O verão disse o quanto ele era querido. Tudo se tornava mais divertido quando eu chegava. As pessoas ficam dispostas. Os dias são longos e todos aproveitam as praias e os parques. O inverno também não ficou de fora, não. É mesmo, sendo assim, uma estação fria. Sabia de suas qualidades. Elegância e companheirismos. Estas palavras me resumem. Na minha vez, as pessoas se vestem com um bom gosto e o melhor se reúne para se aquecer e aproveitar os momentos entre amigos e famílias. Assim, cada estação chega na hora certa e alegrava as pessoas de forma diferente. Muito bem! Qual estação do ano que você mais gosta? Conta pra Tia Pathy. Então, se você gostou e depois você vai me contar qual estação do ano, a sua estação do ano predileta. Vamos lá? Turminha, um super beijo. Vocês são muito especiais. Obrigado pela participação. Até a próxima aula. Super beijo. Vocês moram no meu coração. Tchau, tudo!